No tag de volta aí, gurizada, vamos pra mais um vídeo Mais um vídeo falando sobre aquele episódio de ontem, né, no Grenal E o Grêmio divulgou algumas imagens de dentro do ônibus No momento exato que a pedra foi lançada aí pelos torcedores colorados, né Então, um brother meu fez uma compilação dessas imagens Ele focou, né, colocou bem próximo pra tentar identificar esses pseudo-torcedores Antes de eu mostrar essas imagens pra vocês, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball O melhor aplicativo de futebol Com ele vocês conseguem ver todas as notícias de tudo que está rolando Inclusive sobre a alta do Vila Sante agora, né, que aconteceu hoje Já está lá no OneFootball também E todas as notícias sobre futebol no mundão aí da bola Baixe agora gratuitamente pelo link na descrição Seja pra Android ou seja aí pra iPhone Por isso, eu vou deixar tocando o vídeo então Me despeço aí de vocês agora E nos vemos num próximo vídeo, valeu, abraço Fui! 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 E aí O que pega na cabeça do meu corpo? Não tem segurança nenhuma do meu corpo Ó O que pega na cabeça do meu corpo? O que pega na cabeça do meu corpo? O que pega na cabeça do meu corpo? E aí